Fala galera, Rafa HC aqui, hoje a gente vai jogar Valdevilles, daqui que é um jogo meio que experimental aí onde a gente, é um jogo de quem matou, tá ligado? Who do it? Um termo em inglês, mano então a gente tem que descobrir quem matou, aparentemente teve um assassinato, velho ele é, como eu disse, é experimental, ele testa novas técnicas de pintura, desenho dentro do jogo de gráficos, no caso ele tem a opção de Rei 3, inclusive, que a gente deixa off, obviamente, né? e vamos dar uma olhada, velho, vamos ver essa demo aqui, ver se é legal antes de começar, claro, esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live vambora, start, vamos ver se vai rodar no meu PCzinho, velho de guerra agora que eu vi que eu tenho que clicar em alguma coisa, tá, Graves Saint Manor, Policy Station, Circus, Cabane Violet, tá colocou lá no circo aqui, mano dá? não sei se dá, talvez dê não cliquei, mas não aconteceu nada tô bem, Circus Sabax, tá alô caralho, velho, eu ouvi meu microfone eu não falei isso não hello, man não como você está? eu sou fabuloso, claro qual o seu nome? seu nome não é importante por que? porque não importa claro que importa então, o que você está fazendo aqui? taming lions taming lions? isso é um pouco perigoso então? eu sou o melhor isso é um pouco perigoso, não? não para mim uou, você é incrível claro claro uuuh, quem matou o... ninguém sabe quem é que? não, eu disse, quem é que? quem é que? oh, f*** o cara é muito chato velho vamos ver outro eu pego meu microfone oh, hello quem está perguntando? meu nome é Rafael detecção Martini ao seu serviço o que você te traz aqui hoje? eu estou aqui para ver você oh, realmente é algo que tem a ver com as recentes mortes em Faudville? talvez eu sei você está aqui para admirar minha performance ou para me perguntar me perguntas admirar sua performance bem, então você está indo para um abraço eu tenho certeza que você vai gostar sim então, vamos começar você está pronto? vamos lá vamos lá vamos lá claro, venha, seguirem-me sim vamos mostrar-lhes o que temos eu não posso falar como que eu faço eu não sei oh, você sabe realmente é uma desafio eu estou para isso pronto quando você está eu estou pronto, vamos lá tá, mas eu não consigo andar e eu falo sai ali pelo amor de Deus stop that o que? não não, eu não estou seguindo ninguém especialmente não alguém as shady as que? lead the way eu não vou anywhere com você não sem uma explanação e não tenta me levar para onde sem permissão o que você está fazendo aqui? mostrando os meus meus movimentos claro, é o Cabain Violet Cabaret Theater depois de tudo mostrando os meus movimentos para mim ela não faz nada ela só fica conversando comigo, mano eu não sei é, aparentemente o jogo atualmente aqui na demo é só um teste para a gente conversar com os personagens ele não faz em nada de qualquer forma espero que vocês tenham curtido não esquece de escrever dá aquele like e olha o tanto de loucura que está falando que eu estou falando porque está falando que eu estou falando ali, mano, incrível David Alan Cole Música